E aí Lupinos, beleza? Eu sou Alan Cruz e esse é o Cato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje, Ninja News na área trazendo as novidades anunciadas no Mundial de Pokémon que está acontecendo em Londres. Hoje, dia 17 de agosto, foi anunciado mais detalhes e algumas datas da temporada 2023 do competitivo de Pokémon TCG, VGC, Pokémon GO e Pokémon Unite. Dessa vez, nada de Pokém. As categorias foram divididas da seguinte forma. A categoria Junior nascidos a partir de 2011, a categoria Senior nascidos entre 2007 e 2010 e categoria Master até, ou melhor, de 2006 para trás. Então, a galera que já nasceu de 2006, 2005, 2004 e por aí, a velhice que está batendo, já está na marcha e eu estou me sentindo velho para caramba já. Para o TCG, a temporada retorna com os grandes eventos, como regionais, special events e internationals, excluindo os torneios de League Challenge, League Cup e as liguinhas semanais. Com isso, foi confirmado o primeiro regional da temporada 2023 da América Latina em Porto Alegre nos dias 17 e 18 de setembro na Fiergs Event Center. Eu acho que esse é um nome. O Latam foi também confirmado para novembro, mas sem local e dias confirmados. A Copag já anunciou nas suas redes sociais o Latam e informou que em breve vai ter mais informações. A galera já está chutando que provavelmente possa cair no fim de semana do dia 18, 19 e 20 de setembro. Eu não faço ideia, ou melhor, setembro não, novembro. Eu não faço ideia se pode cair nessa data ou não, mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, é esperar que em breve a Tia Copag vai soltar mais informações tanto da inscrição do regional de Porto Alegre quanto do Latam no final do ano. A triste notícia é que o VGC, Videogame Championship, que atualmente é jogado no Pokémon Sword and Shield, teve seu hiato anunciado até ter sua estrutura reavaliada para Scarlet Violet, que deve acontecer no início de 2023. Até lá, não teremos VGC nos eventos oficiais. Isso inclui os eventos já citados aqui no Brasil e os de mesmo período nas outras regiões. Seu retorno tem data para 21 de janeiro de 2023 no regional de Liverpool. Que triste essa notícia para a galera do VGC, hein? E eu estava animado a aprender o VGC, agora é aguardar o ano que vem para ver como vai ficar esse formato. Para o Pokémon GO, bom, os eventos vão retornar normalmente, ele está listado nos eventos que já foram anunciados. Então o Pokémon GO não deve retornar com grandes mudanças, pelo menos nada de grandioso foi listado. O Pokémon UNED terá sim novas informações anunciadas em breve e foi confirmado que estará na temporada 2023 do competitivo. Porém, sem novas informações e nos torneios que já foram listados, regionais, internet e tudo mais, ele não aparece. Então temos que aguardar novas informações aí para o início de 2023. Bom, eu vou deixar um link fixado aqui para você acessar todas essas informações do site oficial da Pokémon.com E aí você pode ter outros detalhes e saber também de outros torneios que vão acontecer em outras regiões. Quem sabe você não está perto desse local e possa aparecer para participar desses eventos. E aí, curtiu as novidades? Confesso que eu fiquei um pouco desanimado sem os Cups e Challenges por aqui na minha cidade e não tem competitivo. Então é complicado, né? Esse retorno poderia animar algumas lojas a tentar pôr as ligas novamente aqui, mas infelizmente não sei como vai ser. Vamos esperar os próximos capítulos. Não esquece de deixar o like aqui no vídeo, de se inscrever, ativar o sininho e comentar qualquer coisa. Comenta aí qualquer parada. Beijo no coração de todo mundo e até o próximo Ninja News. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.